Será que você sabe o que é o amor? Fala-se tanto de amor. As músicas que estão no topo sempre é falando do amor. Os melhores filmes falam do amor. Os romances, os livros falam do amor. E o que é o amor? Se sentimento não é apalpável, você não consegue materializar muitas das vezes para expressar o que é o amor. Mas nós aqui queremos dizer a respeito do amor de um homem chamado Jesus Cristo. Se você não conhece, esse amor é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. O que é o amor do nosso Deus? O que é o amor do nosso Senhor Jesus? Meu nome é Daniel Ferro. Esse é o canal Vamos Juntos. Eu nasci e cresci dentro de uma igreja tradicional, servindo a Deus, com a minha família, com amigos, com ministério, tendo um trabalho a desenvolver. E mesmo conhecendo muitos cristãos, aprendi que poucos sabem o que é o amor. Quero ler um versículo para você que está escrito no Evangelho, escrito por João, no capítulo 4, no versículo 10. Diz o seguinte, Quanto mais eu conheço Jesus Cristo, mais fascinado eu fico. Jesus Cristo, ele não tinha dono. Jesus Cristo, ele não tinha ninguém que o controlava. Ele sabia quem ele era. E ele era o verdadeiro amor. O que eu acabei de ler está no Evangelho escrito por João e está dizendo a respeito que Jesus Cristo encontrou com uma samaritana. E essa samaritana, de Samaria, ela tinha grandes problemas com os judeus. Era totalmente um povo que não podia nem ver o outro povo. E eram irmãos. Parece até nós, né, das igrejas de hoje. São tudo irmão, mas muitos não podem nem se ver. Você vê que coisa interessante. É porque não conhece o que é o amor. Quando passar a conhecer o que é o amor, vai saber que Jesus Cristo está muito mais importando com amar do que julgar. Jesus parou em um poço e pediu água para uma mulher. E essa mulher já o condenou. Falou que ele era judeu, que ela era samaritana. E tantas outras coisas. O ofendeu, foi ríspida com Jesus. Mas Jesus estava ali para amar. Ele sabia que era uma mulher machucada. Ele sabia que era uma mulher que estava precisando de amor. Que estava precisando de carinho. Que estava precisando de perdão. E ele não se importou com as palavras dela, com as atitudes. Mas disse, mulher, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água. E esse, que era ele, te daria água que saltaria dessa vida para a vida eterna. O amor é interessante. O amor pode simbolizar em uma mãe cuidando de um filho que dá a vida pelo filho. O amor pode simbolizar em tantas outras coisas. Mas uma delas é um Jesus. Que teve um ministério de três anos e meio. Amou doze discípulos. Todos eles cheios de problemas, como eu e como você. Cheio de falhas. E mesmo assim, ele amou. Ele não escolheu nem os estudiosos, os escribas, nem os fariseus. Não escolheu os milionários. Escolheu pescadores. Embora a pesca, nós sabemos que era uma profissão de alto padrão daquela época. E era uma fonte muito forte de renda. Mas ele escolheu pescadores para ser os seus amigos, os seus companheiros. E revolucionou a história da humanidade. Mesmo quem não crê em Jesus Cristo, mas sabe que ele foi um divisor de águas. Alguém tão importante que mudou a data do calendário mundial. É antes de Cristo e depois de Cristo. O amor. Ele ama sem limites. Nós não sabemos o que é o amor. Nós amamos aqueles que para nós é favorável amar. Nós não amamos pessoas que estão fora do nosso círculo social, fora da nossa doutrina, da nossa igreja, fora do nosso povo. Mas Jesus foi lá na Samaritana. Que interessante, né? E é esse Jesus que nós falamos tanto. Ele foi na casa de Zaqueu, o publicano, que todos os judeus condenavam. É lá que ele foi. Ele perdoou uma mulher chamada Maria, aquela que tinha pecados e que pegaram ela no ato de adultério. Ele perdoou ela. E, aliás, ela foi a primeira que foi no sepulcro depois que ele ressuscitou. E ele mesmo, a primeira palavra foi dirigida a ela. Você vê? Que coisa. Jesus ama sem precedentes. Você que está assistindo esse vídeo, saiba de uma coisa. Não importa o que aconteceu na tua vida. E não importa mesmo. Não importa mesmo. Jesus te ama com todas as forças. É você que coloca limites contra esse amor. Mas Cristo, ele nasceu, viveu, desempenhou o ministério, morreu para te dar a vida eterna. E por que que você hoje, muitas das vezes, você esquece do teu Senhor, esquece do teu Deus, acha que ele não te ama, passa a acreditar que ele te julga como condenado, como culpado, e que ele não te ama mais. Se você está vivo, se você está viva, vendo agora essa mensagem, abra o teu coração para o Senhor Jesus. Não importa onde você está, se você está dirigindo, está na sua casa, está no hospital, você está em uma festa, se você está com a família, sozinho, Jesus Cristo te ama. Ele quer estar na tua vida. Ele quer te salvar. A vida passa como um conto ligeiro. Daqui a pouco acabou. E você, onde vai estar, quando se desligar desse corpo? Onde a sua alma vai estar? Você precisa abrir o teu coração e aceitá-lo como um verdadeiro e único salvador na tua vida. Tenha paz na tua vida. Paz ao deitar, paz ao levantar. Convide Jesus e esse amor para estar dentro da tua casa. Essa mulher que ele encontrou, se você ler no Evangelho escrito por João, capítulo 4, você vai entender. Ela já tinha tido cinco maridos e o que ela tinha não era esposo dela. E Jesus foi lá conversar com ela. E por que Jesus não pode conversar contigo hoje e te dar o direito da salvação? Você tem todo o direito da salvação. Basta você se reconciliar com Deus, você se aproximar dele. Qual que é o caminho do perdão do Senhor? A Bíblia diz, arrependa dos teus pecados, confesse perante Jesus Cristo e será perdoado. Aceita o perdão na tua vida, aceita o amor de Jesus Cristo. Ele amou tanto essa mulher lá atrás, amou tantos outros, deixou tantos exemplos. E por que ele não ia te amar? Por que ele não iria te ajudar? Dê um espaço na tua vida para que Deus abra os braços e possa te amar com toda a intensidade, para que ele possa ter na tua vida toda a qualidade que ele quer te entregar. Não importa onde você está, Jesus Cristo te ama e ele quer te salvar. Pode ter toda a certeza do mundo, Jesus Cristo quer te salvar. Você e a tua casa. Esse é o canal Vamos Juntos. Meu nome é Daniel Ferro. Desejo que a paz de Deus, que o amor esteja no teu coração, que você esteja repleto e repleta das bênçãos do Pai na tua vida e que você esteja um canal de bênçãos e derramamento para a tua família das bênçãos de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e receba mensagens toda semana. Curta os vídeos e comente, desça nos comentários, comente o que você achou. O que você tem a dizer a respeito do amor de Deus pela tua vida? Não estamos pregando uma religião, estamos pregando o amor de Jesus Cristo. Esse é o canal Vamos Juntos. Fica com Deus.